Quando não tiver mais nada Nem chão, nem escada Escudo ou espada O seu coração acordará Quando estiver com tudo Lancetim, veludo, espada e escudo Sua consciência adormecerá E acordará no mesmo lugar do ar até do arterial No mesmo lar, no mesmo quintal da alma ao corpo material Tudo não Quando não se tem mais nada Não se perde nada Tudo ou espada Pode ser o que se for livre do Temor Quando se acabou com tudo Espada e escudo Forma e conteúdo Já então agora dá Para dar Amor Fechão, nem escada Escudo ou espada O seu coração O seu coração acordará Quando não se tem mais nada Escudo Lancer de veludo Lancer de veludo Espada e escudo Sua consciência adormecerá Sua consciência adormecerá O seu coração acordará Se acabou com tudo Se acabou com tudo Se acabou com tudo Espada e escudo Espada e escudo Espada e escudo Forma e conteúdo Espada e escudo Já então agora dá Para dar Vê-se Amor E receberá No braço Num mão Da boca Alô Amor Dara E receberá Da morte uko de tudo 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 eu um Rama, 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 Hare Hare Rama, 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 Hare Hare Rama, 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 Hare Hare Obrigado.